Todo mundo quer ser feliz, né? Mas a pergunta é, você se permite ficar triste? Esse é o primeiro passo para atingir a felicidade, segundo o professor mais pop da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Vamos ver. Ele é o professor mais pop da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Criou um curso de felicidade baseado na psicologia positiva, uma ciência que testa o que funciona de fato para a gente se sentir melhor. Tal Ben-Sahar passou pelo Brasil porque está lançando uma versão online das suas aulas e mostrou que coloca em prática aquilo que ensina. A gente gravou numa sala pequena e teve que desligar o ar-condicionado por conta do ruído nos microfones. Mesmo suando, Tal não perdeu o bom humor em nenhum momento. Até cantou durante esses pequenos intervalos da gravação. Mas garante que não é o tempo todo assim. Até porque, segundo ele, a primeira dica para ser mais feliz é se permitir ficar triste de vez em quando. Em primeiro lugar, as pessoas que recebem os elogios, claro, se sentem melhor. Mas o mais interessante é que as pessoas que estão fazendo o elogio também se sentem melhor. Mesmo se você não estiver com vontade, sorrir pode te ajudar a se recuperar mais rápido de uma tristeza, por exemplo. Há muitas pesquisas que lidam com o que é chamado de hipótese do feedback facial. Elas mostram que quando a gente sorrir, estamos liberando substâncias químicas no corpo que efetivamente contribuem para a nossa felicidade. E o oposto também é verdade. Quando a gente fica sério, de mau humor, outras substâncias químicas com o efeito contrário também são liberadas. E isso é contagioso. Se você sorrir, eu também fico mais propenso a sorrir. Isso funciona porque as relações são absolutamente fundamentais para a nossa felicidade. Nos tornamos pessoas melhores quando passamos mais tempo com outras pessoas. Mas tem um detalhe, esse tempo tem que ser assim, cara a cara. Mil amigos nas redes sociais não substituem um melhor amigo. E para fazer amigos e ainda dar um up no estado de espírito, que tal elogiar alguém? O pesquisador afirma que os elogios funcionam e muito. Em primeiro lugar, as pessoas que recebem os elogios, claro, se sentem melhor. Mas o mais interessante é que as pessoas que estão fazendo o elogio também se sentem melhor. E a coisa mais interessante sobre os elogios é que eles são contagiantes. Ou seja, em outras palavras, quando a gente vê alguém elogiando alguém, a gente também fica mais propenso a elogiar outras pessoas. Então, você pode fazer do mundo um lugar melhor com essa atitude muito simples. Então, vamos lá.